Alô, é, é isso aí, eu tô aqui regravando essa regravação pela quinta vez agora E tomara que essa merda desse áudio fique certo agora Eu vou regravar, redublar umas partes por cima aqui Porque deu pau na mixagem e agora eu tô tentando arrumar aqui com outra faixa de áudio por cima Pro áudio não ficar tão cagado e não estourar algumas partes E o vídeo original ficou com um áudio muito alto e foda-se, assiste aí que você vai entender Então, pra quem acompanhou os posts que eu fiz na comunidade e que entrou em contato comigo esses dias Percebeu que eu não postei mais compilados Porque eu estava numa treta com o YouTube pra monetizar o canal Porque eu já tinha batido todas as metas Mas, de acordo com os revisores do YouTube, o meu conteúdo é um conteúdo reutilizado Ele não possui mudanças suficientes que agreguem valor ao conteúdo Então, ele considerou que eu estava copiando o conteúdo O meu estilo de edição não é capaz o suficiente de transformar o conteúdo em algo original De acordo com as políticas do YouTube Eu recorri, fiz a contestação E ainda assim, essa contestação, eles disseram que o meu não foi suficiente O exemplo visual que eu dei não é o suficiente pra demonstrar que o meu processo criativo de edição seja relevante Então, a solução que eu tenho pra monetizar esse canal é excluir todos os vídeos Vou fazer nesse método React adicionando comentários E também, ah, os meus comentários não foram relevantes Aqueles comentários que eu escrevo, então eu vou fazer através de vídeo Eu vou ter que ter a minha carinha aqui dentro do vídeo Pra que isso seja considerado um conteúdo original Todos os outros vídeos serão escolhidos, certo? Espero que você, que goste do meu conteúdo Reassista todos esses vídeos pra me ajudar a rebater essas horas de exibição Que obviamente vão diminuir, que eu vou escolher a grande maioria dos vídeos E preciso da ajuda de vocês pra reassistir esses vídeos Recompartilhar a luz E assistir os novos vídeos também E obviamente eu vou, além dos comentários que eu já fiz ali Eu vou fazer mais comentários Que o pessoal recebeu um feedback legal do pessoal que gosta Do tipo de comentário e discussões que eu abro A respeito do nosso querido joguinho de Pokémon, certo? Então vamos refazer, vamos reassistir esse vídeo 1 O vídeo que começou tudo, carinha do Fabinho aqui, ó Acho que tá, ah, tá solto Então vamos ver a minha câmera também aqui para Dependendo da situação Meta da Mewtwo, certo? Meta atual da Mewtwo, você sempre usa o Carra Costa Pra ficar ali, Carra Costa ou Carra Costa Pra ficar ali no meio Então esse cara aí, não sei se intencionalmente ou por engano Ele puxou um Hitmore ali pra puxar as waves, certo? Meta, outra coisa também para iniciantes do mundo MMO e de jogos em geral Que é o meta Most Efficient Tactics Available Então seria a melhor forma de se fazer alguma coisa Seria a técnica mais eficiente disponível no momento Então o meta do Mewtwo depende praticamente do Carra Costa, certo? Que ele é um Pokémon muito bom Que ele não morre Ele tem um Protect ali que é o Withdrawal dele Então ele é bem tranquilo, ele corre, você só precisa de um Carra Costa de Ghost Pra você conseguir sair correndo ali Dá também pra fazer outro meta é usar o Chateau Também Ele tem um Blink, tem um Protect e tem um Fly Então ele é interessante Vamos ver se o áudio tá passando aqui do vídeo Tá passando, certo? O cara ficou de Retimor, mano Fudido, né, mano? Ele sai correndo Tipo, isso aí não faz parte do comum que o pessoal faz Amor Que é isso? É possível Que que é isso? Cara, não toma uma Que que é isso? Bicho beijando ele e não tomou uma CD Caraca, velho Links da Curse na descrição Bicho beijando ele e não tomou uma CD mínima Taleta Caraca, velho É só que não tem presente Um amigo da Nave da Chosen Galgão Marcos Tem Caraca, cara Caraca Marcos Caraca É aperture Caraca É Caraca Caraca Uh Quero Caraca At A Nossa velho, sério? A Hunt de Galade com as Starmes Essa é uma Hunt de Starmes O Galade aqui, ele é o Tiny da Hunt Veio três Shines ao mesmo tempo Acho que já tinha um, que tem um aqui meia-vida Ele já tinha batido em um Outra vez que ele passou aqui Veio mais dois Shines Três Shines É muito raro disso acontecer Eu faço, né? O Aonis, Starmes 400 NW Dá pra se fazer, né? Com certeza A Huntzinha G Na Turia 400 Na NW É uma Hunt muito boa Porque dá pra caçar com um time misto Bora lá Deixa eu ver o que você está falando Alguém reconhece Eu não estou vendo Raiafu O ataque é o mais valorizado Então sempre A maior cagada que você pode ter É tirar um ataque Ataque em 7 Caralho 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 Na bag Na bag Tinha lá aquela print, né? Nightmare Disc Que diminuiu Quem não sabe o que é o disco Assista o vídeo dos discos Que eu explico como funciona Esse é o maior disco Até o momento Então a cada 3 Segundos Com o Pokémon dentro da bola Ele recupera 1 segundo Do cooldown Da sua skill Vocês, porra, são bravos demais, mano Os amigos ajudaram muito, mano Muitas poucas balls Tem pessoas Lá no fórum mesmo Tem um cara lá que pesca Que pesca fazendo projeto de Gyarados Ele tem Ele já pegou um com 3 mil e poucas balls Ele já está com mais de 3 mil balls de novo E mais de mil no Gyarados Tá ligado em casa Apenas No Caralho, o maluco deitou, rapaz Quem nunca morreu Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato No Caralho, o maluco deitou, rapaz Clipa aí Meu amigo O Geote navaiou o homem Eu vou acompanhar ele Tu suave que eu vou acompanhar ele Ele vai dormir, tá ligado? Eu sei que ele vai dormir Uma hora ele dorme, uma hora ele dorme Na hora que ele dormir Eu pego ele, tá ligado? Eu abro pra você Relaxa Já vou aí, irmão Na hora que ele dormir eu pego ele, tá ligado? Então ele é? É É É É É É É É o surf Então isso aí Bubba Bubba treinando o surf ali na Tower Certo? O que é o surf? Eu falei isso no último vídeo sobre o Suibone O surf é o que? Quando você faz a skill pegar mais de uma vez um pokémon Certo? Então que nem o ground ou pokémons que tem habilidades Principalmente frontais que podem acertar mais de uma vez o mesmo alvo É Você sai puxando e arrastando o bicho Ele vai pegando várias vezes Só que aí foi um surf ao contrário O Geote soltou a skill e ele arrastou o Geote Então todos os hits pegaram no ground Ele foi usar ali Qual o nome desse skill? Não sei o nome desse skill Pegou A próxima Sky attack Qual o que é o skill? Pum Ó Bateu Bateu um Bateu duas vezes três, quatro, cinco, seis Tomou seis hits Que ele foi arrastando E toda vez que o Geote foi indo A skill foi andando Foi pegando no ground E morreu Padre Tu pegou a task A task da NPC Limamei Antes de fazer a tower Limamei Ah vai tomar no Olha a carinha dele Olha a carinha dele Cara otário velho Ele gosta de uma mamada Cara otário velho Na moral velho E aí Arroi 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 Scooby Ah velho O que é isso? Cara Pirata Muribundo Safar Bandido E aí a gente chama de T1H E aí E aí E aí o meu cu o que é esse canal que é bom de corte salvando sua eterna parceira Natália ela caiu ela tava alagada ela caiu ficou ali o banho de corte tomando que aconteceu o que aconteceu estou não estou morreu 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 uma champ ela tomou frontalzão a vida dela e a preta e o banho de corte conseguiu puxar o água e trazendo porque nós vamos conseguir salvar isso aí que a parceria ali se ele desce loja ali logo ali não ali perto e eu virar não eu virar nela é uma tela mas ele conseguiu puxar mais os bichos ainda aí e finalizar os bichos e ela voltou ela não morreu nesse dia e valeu pelo gan que eu ouvi obrigado pelo que seja todos bem-vindos aí eu sou o buba eu sou natura na minha mãe e sou se a velha ouro é bom de vulcânico nos outros chá qualquer dúvida vocês estiverem aí de qualquer profissão eu tenho todas também não pode ficar à vontade aí eu vou morrer aqui eu morri eu morri o tomo miss é certo morreu morreu e aí o lugar misturo no canal nos outros chá qualquer dúvida estiverem de qualquer profissão eu sabrei se vou ai sei da várias maneiras que as pessoas chamam esse bom eu tenho todas também Então pode ficar à vontade aí Eu vou morrer aqui Eu morri Morreu? Então ali a maneira mais segura o pessoal faz acho que dois em dois Pra ficar bem seguro e não morrer nesse tipo de situação É possível O Lucario me estunou, cara Ele gameou Fazendo o lab Secret lab da NW Ele passou em uma, ó, ele bateu Não, não, ah, que filha da Ele bateu três vezes, ele só No bus, por isso que ele morreu na track Ah, mano Ele foi nas três direções, ele ficou atrapado e tomou Não, não, ah, que filha da Não, 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 não Ah, mano, não, não é possível Aí, porra, pegou o Hyperior Meu Deus Filha da puta Pegou o Hyperior ali na cagada com 17 boss E o Slaking ali com 25 boss No evento do final do ano Que tava com um bônus interessante de captura Vem, 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 caralho, porra Mas até agora não capturou mais nenhum outro boss Vem, catcher totem neles, velho Segundo boss Até criança, velho Por isso Pega a visão, pega a visão do Ah, não Ah, não Eu complementei Sim, eu tô falando em cima da regravação da regravação Vem, 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 caralho, porra Vamos Vem, catcher totem neles, velho Segundo boss Da criança, velho E pega a visão aí do pônei com a cabeça A visão de 16 anos Roubou ele Ele pegou o avião Invadiu a casa do gurisão Pegou-lhe o PC Bem loucão Ele, o filho dele Pegou o PC Botou nas costas Pai do da criança Botou, parou ele na porta E ele disse Teu filho roubou assim, assim, assim de mim Já sou um marmanjo velho Luciano tem, acho que uns Deve estar com uns 40 anos agora Roubou roubando um marmanjo velho em joguinho Eu investi dinheiro nesse jogo Não vou sair perdendo No momento que tu me devolver Ou que ele me devolver Eu trago o computador de volta Aí foi, foi que o pai da criança devolveu Ele me devolveu o PC Vocês não podem deixar, pô As pessoas tomam conta da vida de vocês Isso aqui leva tempo pra te conquistar, velho Imagina eu 9 anos jogando Um cara vem e limpa a minha conta 9 anos jogado fora Live fale Tempo com a família Toda imperdida pra nada Cabocha, pô Nosso amigo Arroba Ongel Tem um encontro hoje O Malu deve chegar na menina Já chega Como chegar na menina Segundo o Pirata Canco Pirata Você tem uma bandana? Tem uma bandana? Se tiver uma bandana É melhor ainda Você vai chegar assim Parar quando você encontrar com ela Na frente dela Você já chega Sua moribunda Infernal Eu faço parte Da tripulação Do Capitão Canco E da frota do navio Esgrima Aí puxa a bandana assim Já amarra na cabeça E eu não tenho medo de você E nem mais ninguém Se você quiser se juntar A essa aventura Será muito bem-vinda Se não Sua meretriz Suma da minha frente Nunca mais apareça Não vai sofrer as consequências Brabo Pode ir que vai dar certo Contextualizando essa situação Então antes Tinha os fósseis Carra Costa Archeopes Os outros lá Que você captura No Safari de Fenac E você Poderia atacar qualquer bomb nele Certo? Então era muito raro Você conseguir capturá-los Com uma Premier Ball Então depois Uma atualização recente Qualquer Qualquer um dos fósseis Você chega no NPC E paga 5kk E você faz um na Premier Ball Você pode capturar ele Você captura ele agora Com a Old Ball E transforma na Premier Ball Pagando 5kk para o NPC Então Quem tinha na Premier Ball E vendeu Muito caro Lucrou muito Porque agora É um Pokémon comum Então Você que gosta de Premier Ball Se fodeu nessa situação Certo? E outra situação Que está acontecendo agora Vai haver uma inundação De Premier Balls Agora em todos os servidores Por causa da premiação Semanal dos Cães Lendários Que entrou agora Hoje Dia 28 de Março Então Vai desvalorizar O baú De prata Vai ter muito mais Premier Ball no mercado Que aparentemente Não é única Não sei se eles disseram Ser única Mas tem uns caras Cogitando aí Falando que Ah não é única Vai ter muita Premier Ball no marketing Então Muita oferta Para a mesma demanda Vai diminuir o preço E com certeza Vai diminuir O valor dos Pokémons de Premier Ball Porque vai ter muito mais Premier Ball Vai se tacar muito mais Premier Vai se pegar mais Pokémons da Premier Ball Que vai deixar Ser tão raro Assim Certo O otário O cara é muito otário O cara é muito otário Para Premier Ball Se você gosta de Premier Ball Se divirta Não julgo Certo Então Links na descrição Compre Diamonds Pelo Curse Me ajude E entre no meu Discord Também para mandar Clipes Vou fazer novos vídeos E clips em breve Estou refazendo Todos esses vídeos Aqui Nesse formado De React Comenta qualquer coisa Aí Recompartilha Me ajuda A manter E a continuar Com esse canal Aqui E eu não vou mudar O estilo de edição Eu não vou ficar colocando Vocês perceberam Que o meu estilo de edição É Coloco uns memes Ali Faço um zoom Coloco uma trilha Tranquila ali Então Descaracterizar o estilo Do vídeo Que eu gosto De ver E eu gosto De assistir Não vou fazer Então A solução É Colocar minha carinha Aqui Para assistir o vídeo Junto com vocês Vou ter um retrabalho Mas É isso Vamos ver se Dessa vez vai Ainda vou precisar De mais um mês Para conseguir Me aplicar novamente Para o sistema De monetização Do YouTube Mas Enquanto isso Vamos refazendo os vídeos Me ajudem E é nóis Falou